...de congregação aqui do Brás, Deus está fazendo um arrastão, abre os braços servo de Deus, o tempo do juízo já acabou, não volta mandando e nem cortando, volta abraçando, abre os braços, abre os braços e leva quem você puder na porta do céu, Senhor mas este moço, mas esta moça, leva, a entrada lá quem tem a chave é o Senhor, Ele tem as portas, tudo nas mãos dEle, leva, se você errar fazendo o bem, diz o Senhor, eu te amarei, se você errar fazendo o que é bom, está perdoado antecipadamente, Santo é o Senhor, virão muitos que estão parados, perdidos, esquecidos, abandonados, e o Senhor agora manda esta palavra para estes moços, às vezes até no vício, às vezes sem ordem, os irmãos acreditam no que Deus está dando aqui, que até em algum lugar, aonde tem algum ajuntamento de pessoas dependentes, tem alguém lá com celularzinho, quem dera, Deus lembrasse de mim, e o Senhor te fala, posso te chamar de Samuel? Samuel, levanta, está chegando uma era nova no meio da minha obra, a palavra é esta irmãos, está aqui o recado de Deus, um tempo novo se aproxima, e o que será desta quarentena? diz lá em Atos dos Apóstolos, o Senhor quando tomava Paulo disse, e o Senhor suportou os costumes do povo por 40 anos, suportou, por 40 anos, e ali esteve com ele junto, o Senhor disse para você, fraco, abandonado, desprezado, sem força alguma, eu suporto você, diz o Senhor, mas suporte a minha palavra e nunca mais saia daqui, santo é o Senhor, nós vamos agora orar ao Senhor, Deus dará oração a um dos servos que estão aqui, irmão, irmã, será que há fé no nosso coração para alcançar o que Deus traz aqui? Deus vai passar agora, na terra, trocando as vestes, como Ana fazia com Samuel, Samuel, eu trouxe um vestido novo, uma túnica nova para você, glória ao Senhor, e os irmãos acham que era só uma túnica? Mãe, que é mãe, é um presentinho, é uma fruta, é alguma coisa que ele gostava, e a túnica para ele ministrar na casa do Senhor, irmão, por mais que você seja ancião, irmão porteiro, administrador, encarregado, regional, local, músico, organista, examinadora, irmão que limpa a igreja, não importa o que você faz, eu não faço nada, você canta, canta, então você é um cantor, da obra de Deus, não importa, junta-te tudo aqui agora, num montinho só, nesse mundo aí, todo, junta tudo aqui, a mãe diz assim, eu trouxe uma roupa para cada um, mas é muita gente, eu não preciso de tempo, eu só preciso de que você creia, se você crer em fração de segundos, Deus troca as nossas vestes, Samuel, receba vestes novas agora, servo de Deus, receba vestes novas agora, crianças, receba vestes novas agora, casais, receba as vestes da união agora, santo é o Senhor, temos fé para crer, que Deus vai passar na terra, com vestes novas, esta é a palavra, prepare o nosso coração agora, irmão, porque Deus deixará aqui, vocês saberão, nós saberemos, que o Senhor vai passar, pelas famílias, pelas aldeias, pelo povoado, pelas comunidades, pelos bairros nobres, aonde tiver um filho dele, ele vai passar, se for o seu momento, as linguagens voltam, ou elas surgem, mas a virtude do Altíssimo, nos tomará, por fração de segundos, ou um ou dois minutos, não precisa de tempo, precisa de fé, tem fé aí, receba o seu vestidinho novo, e saia cantando, um cântico de alegria, porque Deus lembrou da tua casa, Deus seja louvado, glória ao nome do Senhor, irmão, quem vem agradecer, um dos servos de Deus, vem agradecer a Deus, irmãos, a santa reunião, olha é, vamos agradecer a Deus, nesta santa oração, e na comunhão da palavra, irmãos, mantenhamos a fé, no que Deus falou, tem uma mudinha de roupa, para cada um, sabe, pode vir irmão, venha para cá, enquanto o servo vem, sabe o que Deus vai fazer agora, irmão, aquilo que está lá em Cantares de Salomão, o Senhor, nos chamou de Samuel, a palavra inteira, mas agora ele faz algo mais nobre, amiga minha, minha, imaculada, pomba minha, sai para fora, o tempo de cantar, se aproxima, e a chuva vem vindo, e Deus quer ouvir o teu canto, e quer ouvir agora, oremos a Deus, amém, glória a Deus, aleluia,